Mas agora, galera, eu vou mostrar um vídeo, um vídeo da Savana Update do Minecraft e como ele seria. Mano, se prepara, porque tem templos, mobs novos, oásis dentro da Savana. Vem comigo, não pula o vídeo, assiste até o final e bora que bora pra ver essa parada. E aí, gente, tudo tranquilo, beleza? Então bom, hoje estamos aqui em um vídeo muito especial que eu tenho certeza que tu vai curtir, porque hoje a gente vai falar sobre um update que o Minecraft realmente está precisando urgentemente fazer. E logo, logo ele vai fazer, até porque ele já estava conversando com a gente, digamos assim, falando que isso daí vai acontecer dentro do Minecraft, que vai ser um update da Savana. Então a gente vai falar sobre ele hoje nesse vídeo, que eu tenho certeza que vocês vão curtir. Mas antes, galera, se vocês puderem deixar um like, cara, eu vou ficar muito feliz. Também se inscreve aqui no canal, são três vídeos todos os dias, 14, 15, 16, 15, 18, 15. E também tem o meu segundo canal, chamado Stux Jogando, está aí na descrição do vídeo, onde que eu posto mais três vídeos todos os dias também, pra vocês, de PK-XD, que é muito incrível. E, aliás, o PK-XD atualizou pra nova versão do PK-XD de Natal, galera. Então está incrível, está muito divertido, tenho certeza que vocês vão curtir demais. E tem o meu terceiro canal, chamado Stux TV, está aqui na descrição do vídeo. O primeiro link da descrição do vídeo é o meu canal, Stux TV, que lá eu faço livestream segunda a sexta, pra você ver. Ah, rimei, meu brother, uau, uau, ele rimou. Desculpa, não vai acontecer novamente isso aqui não, tá? Enfim, para que para pro vídeo. What the fuck, mano? Que louco? Pera aí, velho, isso daqui é maciço, é madeira maci... Nooo. Mano, que? Ô, ô, Minecraft. Ô, Mani... Mani... Ô, Minecraft. Ô, Mano, aconteceu um negócio aqui, hein, velho? Aconteceu um pequeno... Um pe... É, um pe... Um negócio aqui, hein? Aconteceu uma par... Nooo! Que isso? Ah, tá bom. Aham. Ah, tá bom. Tá, tá bom. É, Minecraft, né? Vocês sabem o que eu... Que... Minecraft. Não preciso mais falar nada, né, velho? Enfim, galerinha, para quem não sabe, Minecraft vai ter uma atualização aí da savana também. Quer dizer, não é bem claro que vai ter. Mas, se vocês se lembram da votação lá, do voto popular entre biomas, acho que era a savana, o deserto, a swamp e as montanhas, se eu não me engano. E aí as montanhas ganharam, aí deixou a savana de lado. E um dos vídeos da savana mostrava para a gente uma atualização em que iria vir cupim. Cupim. Aqueles bichinhos da... Do timão e pumba, sabe aquele bichinho lá? Não é o pumba, é o timão, eu acho. Mais magrinho, pequenininho. Eu esqueci o nome. Suricato! E adicionar também suricatos dentro do Minecraft. Cupins, como eu já falei. E um monte de cupim também. E também ostrich, que são avestruz dentro do Minecraft. Galera, tenho certeza que isso ainda um dia vai acontecer, tá galera? Vocês podem ter certeza de uma coisa. O Minecraft sempre coloca esses biomas para votar entre a gente, para a gente escolher qual vai ser o próximo bioma a ser atualizado. Mas, pode ter certeza que o Minecraft já tem ideia do que ele vai fazer na atualização da savana. Então galera, nesse vídeo a gente vai falar sobre as possíveis coisas que vão ser adicionadas dentro do Minecraft, na savana, como por exemplo, a árvore gigante. Existe um nome para essa árvore gigante, que você sabe que savana existe, tá? A savana existe. A savana é um bioma na vida real, tá galera? E a savana, existe nela uma árvore gigante, que é um com os troncos muito gigantes, que tem mais ou menos essa espessura aqui, o tronco, para vocês terem ideia, que é muito grande. Eu vou mostrar um vídeo mostrando ela para vocês. A espessura do tronco é gigante, eu acho que seria muito interessante ter esses tipos de árvore. Eu gosto muito da savana, eu acho que ela representa muito bem a vida real, com essas árvores separadas umas das outras. Minecraft, tu tá de parabéns, porque ficou lindo. Outra coisa que eu ainda tô esperando, realmente, é o scooping dentro do Minecraft. É uma ideia que eles querem realmente colocar dentro do jogo. Eu acho já meio, quer dizer, eu acho meio pombo, tá? Eu vou ser sincero. Eu não sei se eu gosto dessa ideia de ter inseto dentro do Minecraft. Eu acho que pula muito das aventuras do Minecraft para um modpack. Sei lá, vai parecer um modpack, sabe? Vai parecer um modpack com um cupim, vai parecer um warspawn. Sei lá, velho. Eu não curto não. Acho que vai ser uma ideia muito, muito paia. Mas o Minecraft provavelmente vai fazer isso algum dia. Então a gente só resta esperar acontecer por essa parada. Mas que eu não quero cupim, eu não quero. Mas comenta aí nos comentários o que você gostaria que o Minecraft adicionasse na savana update. Outra coisa que eu gostaria... Mano, eu queria muito que adicionasse elefante na savana. Mano, se adicionasse elefante na savana, cara, eu iria ser a pessoa mais feliz desse mundo fora o leão. Eu também gostaria muito que fosse adicionado leões dentro da savana, dentro do Minecraft. Cara, seria muito incrível a gente poder explorar um pouquinho mais a savana, ter alguma coisa mais interessante. Outra coisa que eu gostaria que tivesse é que na savana existisse um estilo meio diferenciado de villagers. Porque lá na savana, na vida real, os villagers que existem lá, de verdade, a gente pode chamar de villager também, eles são um pouquinho mais diferenciados e tudo mais. Eles são um pouquinho mais, cara, diferentes do que esse daqui, tá, galera? Mas é muito insano, mano. Eu gostaria muito que tivesse uns villagers diferenciados pra savana. Acho que seria bem mais interessante, galera. Nossa, muito mais interessante. Eu também gostaria que fossem adicionados adagas. Adagas, não. Como é que é o nome daquele pauzinho que tem um pauzinho aqui? Uma lança. Lança, galera. Exatamente lança, né, velho? Eu gostaria que fosse adicionado lanças dentro do Minecraft pra gente poder lutar contra os elefantes, lutar contra os leões, né, meu brother? Seria a coisa mais interessante, tá? Mas eu gostaria muito. Mas agora, galera, eu vou mostrar um vídeo. Um vídeo da savana update do Minecraft e como ele seria. Mano, se prepara porque tem templos, mobs novos, oásis dentro da savana. Vem comigo, não pula o vídeo, assiste até o final e bora que bora pra ver essa parada. Bom, seguinte, galera, bora ver que isso tá insano. Olha essa parada aqui que eu vou mostrar pra vocês da nova savana do Minecraft. Isso daqui é meu Instagram, menti pra ti, mano. Vai lá me seguir lá no meu Instagram que eu vou curtir pra caramba. Tem aqui a minha última fotinho do Logan, fofinho demais. E também tem um perfil deles que se chama Lovena, coisa mais lindinha, um bichinho. Enfim, galera, temos aqui minha fotinho. Vai lá me seguir lá no meu Instagram que eu espero vocês por lá, ok, galera? Estucs Underline CCC7, tenho certeza que vocês vão curtir post stories todos os dias lá. Bora, galera, vamos ver aqui a savana update. Eu não vou colocar música porque eu não sei se pode, tá? Então, vamos lá. Ó, savana update. Temos girafa. Nossa, girafa, velho. Como é que eu não falei da girafa, mano? Tem que ter girafa, tem que ter zebra, tem que ter hipopótamo, mano. Hipopótamo. Ó, elefante, leões, zebras, girafas. Girafas é ótimo. Girafas. Nossa, seria muito interessante se eu tivesse, velho. Mano, olha que lindo. Ai, gente. Ó, temos aí uns laguinhos também. Ah, tempestades. É, porque na savana não chove, né, galera? Deveria chover realmente na savana. Aqui, as baobab. Baobab, galera, são aquelas árvores gigantes que existem na vida real dentro do Minecraft, cara. Eu acho que seria muito interessante ter essas árvores aqui também dentro do jogo, como eu falei, velho. Olha isso, que lindo, velho. Ó, e templos, mano. Fortalezas, velho. Deveria ter. Porque a savana também tem essa parada meio mística e tudo mais. Eu acho que seria muito interessante, velho. Nossa, eu adorei. Mano, esse savana update deveria ter dentro do Minecraft mesmo. Porque eu acho que seria muito mais lindo ter uma parada dessa dentro do Minecraft, cara. Iria fazer completamente a diferença dentro do jogo, galera. Mano. Ai, gente, eu quero muito um update do Minecraft na savana. Comenta aí nos comentários se você gostaria também de um update dentro da savana, dentro do Minecraft. Bom, mas deixando o vídeo por aqui. Muito obrigado, Lucas. Um beijão, tchau, tchau. E tamo junto. E aí E aí E aí E aí